BEM-VINDOS AO CANAL PROCOP Me desculpa Ah, olha pra onde você anda Me desculpa, eu não te vi aí Ah, você é cega então? Eu já pedi desculpa Podemos ser amigos? Não, eu não quero ser seu amigo Ok Sim, eu me apaixonei Eu me apaixonei por um menino desconhecido Eu sou a Billy E hoje em dia já tenho 16 anos Eu sou o Scott Eu posso parecer chato e metido Mas eu não tenho amigos e não sou popular Meu crush, amiga Scott Scott Ai, o Scott é tão lindo, amiga Mas ele não te dá a mínima tensão, mano Olá, meninas Scott Scott Não, eu sou o Leon Ai, achei que fosse ele Você não acha que é bonito demais pra ficar correndo atrás do Scott assim? Vamos atrás do Scott, amiga Então, vamos continuar a conversar? Eu não tô muito afino Vamos, Simon Oi, Scott Ai, você de novo? Sim Você é lindo, sabia? Se você acha isso Isso é bom, né? Não E aí, Scott? Pelo visto você tem uma admiradora E você como um babaca que não presta atenção nela Ei, o Scott não é um babaca Calma aí, gata Vamos, Scott Oh, Billy Me solta Desculpa Você é maluca, é? É que eu gosto de você, mas você não tá nem aí pra mim Por que eu iria gostar de uma garota estranha como você? Você não faz meu estilo Você não combina comigo Some da minha vida agora Vai atrás de quem te quer Não de mim Scott Você é um idiota Eu amo você Mas eu não Ei, Billy O que aconteceu? Nada É o Scott, né? Ele não gosta de mim, Kate E eu amo ele Me deixa sozinha, Kate Ok Ele deve me achar uma feia Eu não sou a garota perfeita pra ele Eu sou uma inútil Eu sou feia demais pra ele Ele deve me odiar Ele com certeza deve gostar de uma menina mais bonita do que eu E eu que nem uma besta atrás dele Eu sou fraca, frágil e estúpida O que eu tenho de tão estranho? Eu devo ser muito horrorosa, será? Eu não sou perfeita Pra mim, você é mais do que isso Você é popular O que você tá fazendo com uma menina estúpida que nem eu? Tantas meninas bonitas atrás de você E você perdendo seu tempo comigo Não é porque eu sou popular Que eu devo estar sempre com elas Você é linda Eu posso ser popular Mas eu também posso amar uma menina diferente Uma menina feia? Estúpida? Fraca? Você é o contrário disso Você é perfeita Você nunca deve se desanimar por causa dos outros Eu nunca imaginei isso de você, Lion Você é a Bibi, né? Isso aí Obrigada, Lion Oi, Lion Me ajuda com o seu amigo E aí, Simon? Bora? Valeu, Lion Eles tão gostando daquelas meninas Percebo E aí? Oi Simon Kate Você é muito bonita, sabia? Ah, se você acha Amigos? Amigos O tempo passou E os meus sentimentos pelo Scott foram embora Eu não sofri Pois tinha meus amigos e meu namorado Mas o Scott sentia minha falta Te amo, Lion Eu também Ah, Billy Scott O que você quer falar? Por favor, me desculpa. Me desculpa por aquele dia. Eu não queria te magoar. Eu sinto muito sua falta. Eu não tenho amigos. Por favor, me dá mais uma chance. Olha, naquela época eu gostava de você, mas hoje eu gosto é do Lion. Eu te dou mais uma chance, mas apenas amigos. Eu te perdoo. Obrigado, Billy. O que aconteceu com as outras meninas? Bom, isso eu já não sei explicar. Lembre-se. Nunca se sinta uma fracassada ou um fracassado por causa dos outros. Você não é inútil. Você não é fraco. Você não é estúpido. Se aceite. Se ame. Muitos te magoam. Muitos te fazem o mal. Mas também muitos te fazem o bem. Muitos te fazem o melhor possível. Dê valor para as pessoas que fazem o bem para você. Dê valor e agradeça por ela ou ele existir em sua vida. Agradeça. Agradecer nunca é demais. Obrigada por assistir. Mini filme por Larry Saito. E elenco de dublagem de Peterson Procópio. Galera, não esquece de deixar o like. Tchau.